Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui a mais um conteúdo. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos com mais uma notícia sobre esta política pessoal que hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil e mais polêmicos também. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo. Todos os créditos aos canais do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. E peço a vocês também, pessoal, que comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. A perseguição frequente que nós escrevemos aí no título do nosso card, o deputado Ramagem, do Rio de Janeiro, foi o alvo da vez. É impressionante, né, Cris? A Polícia Federal sempre batendo a porta dos opositores do governo Lula. Cris, boa tarde. Tudo bem, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Marcos Serrão, nossa audiência. A gente dá boa tarde porque a gente, de fato, deseja, mas é mais uma tarde de trevas nesse país governado pelo Partido das Trevas, por aquele projeto de vingança que escorre, baba ódio pelo canto da boca, cospe ódio nas entrevistas, com uma imprensa militante em consórcio, bajulando, bandido. Então, é assim, é um asco, né? É um asco, para dizer o mínimo. Estou aqui escrevendo o tweet para divulgar o programa e já coloquei lá. A perseguição frequente, que é a analogia que você fez com a PF quando pensou no card, implacável e, na minha visão, capachos fardados em ação. A Gestapo, que era só do Flávio Dino, virou também a Gestapo do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, agora são colegas de Suprema Corte, que é a suprema injustiça do país, executando mais uma açãozinha do planinho diabólico do Executivo mancomunado com o Judiciário. E fazendo o quê? Avançando sobre o Legislativo. Como eles são criativos, né? Exatamente como na Venezuela, exatamente como nessas ditaduras amigas do Lula. É assim que a ditadura se implanta. Aqui no Brasil ela já está implantada, mas como eles ficam jogando com essas palavrinhas, achando que o povo é idiota, democracia inabalada, cartinha pró-democracia, o amor venceu, o Brasil voltou tudo o que é de pior nos indicadores do Brasil, tudo o que é de pior voltou de fato. O PT é especialista em arruinar a economia, em arruinar a moral, em arruinar a ética, em descaradamente cometer crimes e está de novo, de volta, o Brasil voltou. Amor é ódio. Isso aqui lembra a distopia do 1984. Para quem não leu, a gente está sempre repetindo sobre esse livro, porque esse livro foi escrito em 1948 por um jornalista comunista, um indiano naturalizado inglês, George Orwell, comunista, que foi lutar na Guerra Civil Espanhola contra os comunistas, e quando ele percebe como eles agiam no fronte de guerra, ele volta ferido, aliás, para a Inglaterra e escreve em 1984. Já tinha, aliás, ele escreve primeiro A Revolução dos Bichos, que é cuspido, escarrado e escrachado ali, os porcos tomando conta da fazenda, a analogia com todos aqueles líderes comunistas ali, tanto que foi super polêmico na época já o Revolução dos Bichos, e depois o 1984, que é uma distopia, é uma ficção absurda. E ele projetava para 1984, que era 30 e poucos anos depois, algo que está acontecendo, errou em algumas décadas, mas algo que está acontecendo hoje, literalmente, a impressão que eu tenho, até porque essa turma aí que está no poder não é muito apegada a livros, é que pegaram este livro e vamos fazer o nosso projeto de governo e de vingança agora. Então, o que está escrito lá? Escravidão é liberdade, amor é ódio, é tudo ao contrário, exatamente o que eles pregam. Mas o que me surpreende no Brasil atual é a massa idiotizada, eu faço questão de repetir essa expressão, e o idiota aqui não é num sentido pejorativo, é num sentido de foram capturados, tiveram suas mentes lavadas, levaram solapadas na cara, e estão lá bajulando e lambendo bota de bandido. É essa massa idiotizada, que é cooptada pela milícia digital muito bem paga, com dinheiro público, sabemos agora, gabinete de ódio petista, lulista, e que vai indo na onda e repetindo ladainha. Eu ontem estava assistindo uma live do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo, e eu não vou lembrar o nome do deputado agora, mas eles mencionaram um deputado do Centrão aí, que nem é oposição ao governo, é um daqueles que está oscilando mais para cá, não mencionaram um orçamento secreto nem nada, mas eles trouxeram à toa nessa entrevista, que acho que foi o Rodrigo Constantino que falou com o deputado, porque o deputado não tinha se dado conta ainda das coisas que estão acontecendo. Ele disse, eu estou há mais de um ano, eu, jornalista, Rodrigo Constantino, e o Paulo Figueiredo é outro, há mais de um ano, com passaporte caçado, eles não podem voltar para o Brasil, eles já moravam há muitos anos fora do Brasil, mas não podem voltar, convivendo com inúmeros brasileiros autoexilados, a começar pela juíza Ludmilla Grillo, que conseguiu asilo político nos Estados Unidos, com todas as redes sociais bloqueadas, e falando com o Brasil, só para quem tem VPN, aliás, fica o recado aí do Rodrigo e do Paulo, não deixem de baixar VPN nos celulares, o Paulo Figueiredo recomenda o Proton, é gratuito, e o VPN te impede de ser jogado para dentro da ditadura do Alexandre Moraes, nas redes sociais, ele te permite respirar ares de liberdade. Então, eu estava assistindo a live, e eles, dizendo isso, eu conversei com esse deputado, e ele não tinha entendido, ele falou, mas você está com redes bloqueadas? Tem mais gente? Um deputado? Agora, você imagine o que o tiozinho da padaria? A dona Maria Faxineira. Se bem que eu estou citando exemplos de gente com menos acesso em tese à informação, mas hoje em dia são os brasileiros mais bem informados. Eu converso com porteiro de prédio, jardineiro, faxineira, frentista de posto, extremamente politizados, e isso que me dá alegria, e é isso que dá raiva no PT. Eles não manipulam mais as pessoas mais simples, mas tem a massa idiotizada das universidades, jovens, cooptados, professores, mancomunados com essa rede do mal, que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? E aí, voltando para cá, parlamentares, tendo seus direitos, suas prerrogativas, todos invadidos, com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, outros dois capachos desse sistema maldito, caladinhos, de férias, botando panos quentes. Eu tenho para mim que algo grande está para acontecer no Congresso. A gente tem ouvido já, não é de agora, já da semana passada, com o que aconteceu com o deputado Carlos Jordi, e alguns momentos antes também, em função de Operação Lesa Pátria, essa farsa dessa PF aqui, capacho do Alexandre de Moraes, acontecendo e perseguindo, e sempre adversários políticos e pessoas inocentes, simples, que exerceram seu livre direito de manifestação, nada fizeram de errado, não cometeram crimes, levaram bomba, levaram tiro, levaram um ano de difamação nas costas por essa militância maldita, mentirosa aí, e estão sendo perseguidas agora, tendo busca e apreensão em suas casas. Os deputados saindo do seu recesso. Muitos estão em Brasília, reunidos, a gente tem conversado com alguns deles, e algo grande vai acontecer, contra Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Obstrução de pauta, alguma coisa eles estão armando ali, porque o parlamento está sendo fechado pelo Judiciário do Lula, pela Suprema Corte do Lula e da Dilma, porque eles são donos. A Dilma está lá, esquecida, ganhando 400 mil e cala a boca, isso é inoportuna, fique por aí, não venha incomodar a gente, é o Lula que está de volta. É isso que eles fizeram com a Dilma, porque eles fazem isso, quando não fazem, coisas piores. Celso Daniel, família que está também exilada no exterior e protegida. Proteção de testemunhas, porque nove testemunhas do crime foram mortas, até hoje o crime não foi desvendado. Coisa impressionante. A gente precisa falar com todas as letras, enquanto ainda tem. Eu tenho dito isso. Daqui a pouco, quantos e quantos de vocês me escrevem aqui no chat mesmo? Ontem eu printei aqui um. Toda hora, Cris, toma cuidado, a PF vai atrás de você. O que eu fiz de errado para a PF vir atrás de mim? Uma jornalista, que trabalha no jornalismo de opinião, emitindo sua opinião, e autorizada pelo próprio STF, que é sempre bom lembrar, a DPF 130, em 2008, no julgamento do fim da lei de imprensa, pedido pelo Miro Teixeira, representando o PDT, todos os ministros do STF garantiram liberdade de expressão e imprensa aos brasileiros. Está garantida. Acabaram com a lei de imprensa, que era de 67, porque a Constituição de 88 garantia isso, e eles eram, naquela época, os guardiões da Constituição. Então, eu falo o que eu falo aqui, embasada e garantida pela DPF 130, pela jurisprudência criada no próprio Supremo. Nem o PL da censura pode ir à votação ou discussão por causa dessa DPF. Mas as pessoas hoje têm medo. Quem não tem espaço tem medo de falar e quem tem espaço como nós fica medindo palavras. Eu não meço, porque se eu não for para exercer o jornalismo honesto, o que eu estou fazendo aqui? Se a gente se propõe a isso, a gente vem para emitir a nossa opinião. Agora, realmente, quantos mais terão que ter sua intimidade, inclusive de trabalho, invadida, seus bens pessoais, seus dispositivos de trabalho confiscados por uma polícia pau-mandado para que façam phishing expedition e saibam o que os opositores do governo conversam entre si. Olha que lindo. E agora, eles estão dando desculpa, desculpe me alongar tanto, mas o mais estúpido disso, para quem quer acreditar na narrativa oficial, eles estão dizendo que Ramagem, quando era diretor da BIM, teria feito, montado um grande esquema de investigação ilegal em cima de opositores. O que eles estão fazendo agora? A título de vamos corrigir um erro que supostamente foi cometido no passado, nós vamos fazer phishing expedition e perseguir os opositores de forma ilegal. Porque é isso que eles estão fazendo. Então, assim, é estarrecedora. Eu me sinto dentro da distopia do George Orwell. Parece que eu estou numa página do 1984, navegando por ali, vou me deparar daqui a pouco com alguém me lavando a mente aqui para eu repetir liberdade é escravidão, porque é isso. O Brasil de hoje é isso. E para você ficar bem informado, a gente reforça, assine a Gazeta do Povo, R$ 5,00 por mês, nos primeiros seis meses, você tem acesso ilimitado nessa promoção de aniversário. Vou pedir para o Alisson, muito dentro do que a Cris falou, colocar um print aí do tweet do Jair Bolsonaro de ontem pela manhã. Veja só, as próximas semanas poderão ser decisivas, vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Ele coloca um versículo, quando o ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Esse tweet foi de ontem, às 9h23, e hoje pela manhã aconteceu o que aconteceu com o Alexandre Ramagem, deputado, vamos sempre lembrar disso, como a Cris falou, judiciário invadindo um outro poder. E Serrão, coincidentemente, ou, como a Cris fala, coincidências não existem, é isso aí pessoal, mais uma busca e apreensão a deputado federal, né, por incrível que pareça, né, uma ocasião do destino está fazendo com que essas buscas e apreensões sejam, né, de pessoas que estão disputando prefeituras ou disputando as eleições de 2024, né, pessoal, cada, cada dia parece que piora mais, cada dia aparece uma notícia diferente, agora, essa, mais essa busca e apreensão, né, é, provas, não tem, né, só que, o que acontece, a direita hoje, infelizmente, está refém, né, de um judiciário, de uma justiça, que tem lado, né, todo mundo sabe que de casa a justiça não pode ter lado, né, o lado da justiça é o certo, então, hoje a justiça tem lado, né, o judiciário tem lado, esperamos ainda, né, pessoal, uma iniciativa de Lira, de Rodrigo Pacheco, não sabemos ainda se, não temos a informação se o Ramage, se a investigação contra o Ramage teve o telefonema que é, né, tem que ter o telefonema quando um parlamentar de, ou do Senado ou da Câmara é investigado, tem que ter o telefonema para o líder da Câmara ou o líder do Senado, não sabemos se teve, né, então, Arthur Lira e Pacheco, né, é a única esperança da direita hoje, né, e sabemos que eles não vão agir, a não ser que alguma coisa interfira a eles, alguma coisa, né, tire, né, que não beneficie eles, que, por exemplo, se o Supremo pisar no calo deles, aí sim, eles vão se manifestar, mas enquanto estiver de boa para eles, eles não vão fazer absolutamente nada, é o Brasil de hoje, é o Brasil em que a atriz que apoia a presidente recebe 70 mil por mês de estatal EBC, né, aí, o Assista Guimarães, é, o pessoal adora, tá adorando o pessoal, né, o pessoal da Globo, CNN, o pessoal aí tem uma verbazinha, né, boa, né, que eles podem receber por mostrar, mostrar apoio, né, ao atual governo, depois, se as coisas piorarem, né, é, só pegar um voo e morar em outro país, porque já tem dinheiro suficiente para se manter em outro país, é isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma, desde já, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.